Oi meninas do meu canal, hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho que eu quero modificar o meu lado de maquiagem, que tá uma zona de bagunça Já estou afastada há muito tempo aqui do canal, desculpa gente, mas eu comprei outro celular, sabe? Eu tô muito feliz, porque assim, vai ser melhor as gravações, né? Não vai ter aquela falta muito de travamento E assim, eu tô com a cara muito branca, porque tem uma luz aqui E eu vou tentar mostrar pra vocês como é que vai ficar meu lugar de maquiagem, gente E eu espero que realmente vocês gostem, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa bagunça E eu quero arrumar esse negócio, vem comigo? Olha isso aqui, gente, a minha mesa de maquiagem tá desse jeito Uma zona de bagunça, olha isso Então, vamos lá Organizar isso Woooo E aí 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 Vamos lá. 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 Beijo e até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.